O Jardim da Criação É uma vez um jardim muito lindo O mais bonito E o mais bonito é bem cuidado De toda a redondeza Este jardim é especial Havia árvores especiais Árvores de chocolate De olhão doce Pirulito Flores de bombons Canteiros de pipocas Pizza e cachorro E tinha até Uma fonte de sucos de uva Que delícia E este jardim também era Habitado por animais Animais que eram mansos Tinha o leão A dona raposa O seu ratinho A dona ratinha E todos viviam Em perfeita harmonia Um dia Entrou no jardim Duas crianças Um menino E uma menina Que coisa mais legal É tudo muito maravilhoso Vamos primeiro que tudo Só um pouquinho Será que esse jardim Tem dono? Tem simbrio Eu sou o dono de tudo isso No dedo de jardim Com muito carinho Nós estávamos só olhando Aí está lá só passando Não, não, não Não se preocupe O dedo de jardim Vou ser especialmente Para você Onde tu Só não poder está É o marco que tem Marcos especial Marcos e o rio Que quando fica preso E escravo Da própria desobediência Eu preciso ir Se viva Se mais é Opa Vamos ver Que trabalhei O jardineiro E as crianças Se tornavam Grandes amigos Todos os dias Brincavam um pouco E passeavam Passavam muito tempo Conversando e lindo Mas nesse jardim Existia também Uma bruxa Muito malvada Essa bruxa Não gostava Do jardineiro Ele sabia O quanto o jardineiro Amava as crianças E queria Separar os três Para sempre Que coisa mais bonita Que criancinhas Mais lindinhas O que vocês estão fazendo aqui? Estão só passando Ah é? Mas vocês podem comer Tudo isso aqui? Podemos Quase tudo A verdade é o pirulito Eu já ia me esquecendo Aquela água Mas não podemos Não podem? Mas por quê? Porque o jardineiro Falou que não pode Mas que jardineiro Mais egoísta Aposto o quanto Que ele quer comer Isso aqui tudo Sozinho Mas olha Crianças Que pirulito Mais gostoso Vocês não querem Só uma lambidinha? Eu não aguento mais A pegação Olha só uma lambidinha Vem comigo Vem comigo Vem comigo Que gostoso Nem Tá uma delícia Nem Gostoso Ai criança Mas agora Vocês estão amarrados E não podem brincar mais O jardineiro vai ficar triste com vocês Eu consegui Eu consegui Que tristeza As crianças ficaram amarradas E tudo por causa da desobediência A corda da bruxa Malvada É muito forte E ninguém consegue escapar Ela vai apertando Apertando Até que quem tiver Pesa dela Ficar sem ar Agora Só um poder muito forte Poderá libertá-los Socorro 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 Criança Aqui Criança 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 Não 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 Gente Criança Vocês estão aqui O que aconteceu? Nós comemos a bruxa Quem ofereceu a vocês? A bruxa Criança Eu estou muito triste Vocês nos obedeceram Este é o preço da desobediência Você vai parar no plano para a libertá-los As crianças choraram muito Estavam muito assustadas Seu leão Seu leão Vem nos ajudar Seu leão Puxa Estica Espreme Mas não consegue libertá-los Dona Raposa Dona Raposa Vem nos ajudar E a dona Raposa Com seus cálculos Tenta 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 Mas não consegue libertá-los Seu ratinho Dona Ratinha Vem nos ajudar Poda Raposa E a dona Raposa Tenta Já Tenta 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 E o seu ratinho e a dona ratinha roem, 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 mas não conseguem libertá-los. E a dona ratinha sofrou. Sofrou, sofrou. Ela também não conseguiu libertá-los. Sofrou, seu fogo, vem nos ajudar. E o seu fogo também fechou, queimou, queimou, queimou. E não conseguiu libertá-los. Desculpe, criança, mas essa porta não se queima. Agora, o que vamos fazer? Eu amo muito vocês que não querem que fiquem presos. Por isso eu trouxe meu filho, meu único filho, para ficar no lugar de vocês. O filho de jardineiro amava muitas crianças também. Ele não queria que as crianças ficassem presas e amarradas àquelas cordas. Ele desenrolou as cordas que amarravam as crianças e a encorra em si mesmo. Ele não fez nada para ficar presas das maneiras. Bom, vocês pegaram. Seu pecado tem um preço. Como não podem pagar pelo pecado que cometeram, meu filho ficará no lugar de vocês e pagará com a própria vida. As crianças saem com a jardineira e o filho fica no centro, sem conseguir respirar, sendo abertado pelas cordas até cair morto no chão. Eu consegui! Eu consegui! A gente nunca conseguiria fazer isso. Gente, a Lungi está vindo. Vocês já sabem o que fazer, né? Sabemos! Como que você saiu daí? Como que você se prendeu dessa corda? Olha, crianças! Mas que delícia! Vocês não querem só mais uma lamidinha? Vamos falar! Eu perdi! E assim termina a nossa linda história. 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 Te amo, 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 Te Amém. Amém.